Chegando aqui na Forquilha, onde vai pra Cachoeirinha Que é a mais famosa aqui, inclusive, do parque, mais conhecida Também é a de mais fácil acesso, né? Que é Cachoeira da Cascatinha É aqui, ó Você viu que ele dá sede aqui, é pertinho Não desgasta, não Tem que tomar cuidado aqui na descida Que dependendo do calçado que você tiver Pode escorregar Então, de cara, você vem com um tênis mais próprio, né? Até mesmo pra ter um conforto Não se machucar Tomando os devidos cuidados, todo mundo pode vir Sempre tem as placas Eu gosto de ver as placas com o nome das árvores Só que as árvores no Cerrado Quando elas são pequenas, elas são muito parecidas umas com as outras Identificadas, não é moleza, não Mas eu gosto Ó Aqui tem um pé de piqui O interessante é que esse pé de piqui Eu tô observando aqui, ele tá com as folhas bem secas Esse tá com caule meio branquiçado Tá vendo? Tá vendo? Meio cinza Então, isso é um sinal que é um pé bem velho, bem antigo Aqui tem uma ladeirinha Tranquila A horinha chega ali na cachoeirinha Como eu não tô ouvindo barulho Não deve tá com tanta água, não Que é normal pela época Lembra que ali atrás, antes de chegar na porquilha Eu mostrei, tinha um caminho mais pra baixo Pra vir aqui pra cascatinha Que aqui eu subi um pouco e depois desci, né? Mas você pode vir por baixo Na volta, eu vou até passar lá pela trilha de baixo Ó, tô ouvindo umas vozes ali Tem um pessoal divertindo ali, né? Tem uma família ali De repente tem alguém dando um mergulho aí na água gelada Já aviso, viu? Água de cachoeira já é fria E nessa época Ela se torna mais, viu? Gelada Mas é bom demais dar conta Olha aí que gostoso Olha, o ar puro O cheiro Esse cheiro de Das árvores É maravilhoso Ó Tem um pessoal que tá divertindo Que eu tô ouvindo um pessoal exaltado Gritando ali Ó Tem gente tomando banho ali Vamos ver E eu já escutei um sotaque de gaúcho ali Ó Pronto Tá só jogando água ali Olha só Essa é a parte de cima Tá vendo aqui, ó Tem uma descida aqui Vou olhar aqui por cima Gente, esse aqui é A cachoeira Da cascatinha Mas Tá com pouca água Que é comum Agora é pra época O poço tá seco Inclusive dela Tem uma família ali embaixo Como eu disse É uma família Pelo sotaque Família de gaúcho Caldas Novas Recebe gente do Brasil inteiro Você anda na cidade aí Você vê gente Tudo quanto é lugar Ó Agora tem uma escada Bem arrumadinha aqui, ó Tá vendo? Ó Olha aí que legal Vou mostrar pra vocês Ali embaixo E depois a gente volta Aqui pela Ó Tem uma trilha aqui Tá vendo? Mas tá constando aqui O acesso proibido Deve tá Ter ocorrido algo aqui Então Vou descer aqui, ó Pode ter um escardinho aqui Mais vingre Tem que tomar cuidado Mas tem um corrimão Pra quem tiver dificuldade Tá seco mesmo Normal pra essa época Mas Eu até conversei um pouco ali Com os gaúchos Conheço aqui um pouco, né? Então já vim várias vezes Então falei pra eles Que mais pro final do ano E início de ano Tem bastante água Ele tá mais verde É bem mais bonito Ó Mas agora secou mesmo, ó Tá bem seco Deixa eu dar uma olhada aqui Tem um tempo que eu não venho Como é início de junho Eu tô achando que tá muito seco aí Ó Tá vendo que tem um espaço aqui Tudo aberto Preciso de vários Tem aqui um espaço Pra o pessoal fazer um lanche Recompor as energias Tá vendo? Aí Agora eu vou voltar ali Pela Pela trilha A outra Mais embaixo Tá? Ó Ó Ó Gente Então aqui é o espaço Como eu disse O pessoal recompõe a energia Fazer um lanchinho Você vindo Não esqueça de trazer Sua sacolinha, tá? Qualquer lixo Que você produzir Você coloca na sacolinha Tá? Vamos ajudar o meio ambiente Sempre Ó Tem a plaquinha aqui Você vê Muito bem Indicativo Retorno à sede Essa é a A trilha Que você vem por baixo Aqui tem uma aqui Por baixo aqui Ó Mais retinha Não vou passar Pra ela não Vou passar Dessa mais difícil Aqui mesmo Ó Ó Que você vê Aqui que tem Um Corrego Aqui em Goiás O pessoal fala Corrego Tá aqui Tá seco Mas já Pra sentir a umidade Olha que tá Essa árvore aqui Gente Olha que que é A natureza Esse mês Que você já Sente um Mais Mais úmido Ainda tem umidade Nas pedras Ó Mas se você voltar Aqui em agosto Esse aqui tá bem seco Agosto, setembro Olha aí Olha aí Essa trilha Aqui que eu tô mostrando Pra vocês Não convém Mas eu Eu queria até passar Aqui por essa Ela aqui Pela Pelo córrego Descer pelo córrego Tá Deixa eu passar Pela trilha Pra mostrar Pra vocês Tá Olha só Agora essa trilha De volta Ela é curtinha Também Na vinda Eu passei Pela de cima Que eu fui No mirante E agora Eu vou passar Aqui embaixo Ó Você pode também Tá vendo Tem uns Tem uns trechos Aqui Subir aqui Você vai Topar A trilha De cima E vai Lá Para o mirante Nós vamos Por aqui Ó Pode ir por aqui Não Mas eu não vou Por aqui Não Porque aqui Tá mais acidentado Tá vendo Deixa eu Fazer a curvinha Aqui Que é melhor Tem escadinha Aqui Eu tava Querendo Escapar Da escadinha Mas é melhor Passar por ela Escadinha Boa Para o segundo Coração Que é a batata Da perna Ó Tem uma árvore Bem alta Aqui Olha Ó Continuar Aqui Tá subindo Um pouquinho Tá vendo Tchau Tchau Então, vamos lá. Eu parei aqui um pouquinho agora, olha o silêncio. O barulho agora é só de cigarro e mosquito, e bem pouco. Então, vamos lá. Olha, olha o silêncio. Estou bem pertinho, olha, chegando aqui na sete, tem um passarinho ali. Olha, tem outra família ali. Sempre tem pessoal que vem aqui para curtir um pouco a natureza e o parque. Olha, chegou aqui de volta, a sede está ali, só repetindo, caminho implementado é só um pedaço. Esse daqui, que é o mais longo, mas você não pode entrar de veículo, tá? O veículo só os autorizados pelo parque. Rodou ali, ali já é mais longe do gente, mas chega lá em cima da serra. Olha só. Vou voltar ali agora, vou pegar a catarina. Voltando aqui, inclusive aqui, tem um pessoal e tem uma seriema aqui, rapaz. Tem duas seriemas aqui, a árvore sendo aqui do parque veio receber a turma hoje. Tem duas, olha aí, você vê que barato. Olha que legal. Olha. Aí elas estão mansinhas. Geralmente esse animal, essa ave, ela é arisca. Mas essas aqui deve ser aqui do parque, olha, tem que estar, olha o tanto que está manso. Olha só. Que legal. Não vou chegar muito perto delas não, para não incomodar elas, estressar o bichinho. Bom dia. Bom dia. E aí, gente, olha. Então, para finalizar com chave de ouro, tchau aqui da seriema. Vou olhar agora, pegar a catarina. Tem mais vídeos aí, viu, gente? Qual das novas? Vamos acompanhando aí, tá? Quem gostou, curte aí o vídeo. Inscreva-se aí no canal. E tem muitos vídeos ainda por poder. Beleza, gente? Tchau.